Aterras Beijando-te mais Aterras Esse relógio Se não Eu morro de Angustia Ao pensar Que cedo ainda Eu Ficarei Sem ti Já Se começa a ver Iluminar-se o dia Não Não me deixes assim Perdido de amor Aterras Esse relógio Se não Eu morro de angustia Ao pensar Que cedo ainda Eu Ficarei Sem ti Eu 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 quero agradecer-te a franqueza Estou tão querido, eu sou sinceramente Não sabes o feliz que estou com teu amor Quero agradecer-te Então se quiseres também meu coração Já chorei quando uma criança E só Deus sabe quando foi meu padecer Mas estou convencido Ninguém jamais te amou Como eu te adoro Tão grato eu sou sinceramente Não sabes o feliz que estou com teu amor Quero agradecer-te E dou se quiseres também meu coração Não sei o feliz que estou com teu amor Já chorei quando uma criança E só Deus sabe quando foi meu padecer Mas estou convencido Ninguém jamais te amou Como eu te adoro Tão grato eu sou sinceramente Não sabes o feliz que estou com teu amor Quero agradecer-te E dou se quiseres também meu coração Toda uma vida Estaria contigo Estaria contigo Não me importa sofrer Nem chorar ou morrer Se estou junto a ti Toda uma vida Estaria a teu lado E estaria cuidando Como cuido da vida Que só vivo por ti Não me cansaria De dizer-te sempre Para todo o sempre Que és a minha vida Ansiedade, angústia E desesperação Toda uma vida Toda uma vida Te estaria adorando Te estaria cuidando Como cuido da vida Que só vivo por ti Te estaria cuidando Te estaria cuidando Não, não me cansaria De dizer-te sempre Para todo o sempre Que és a minha vida Ansiedade, angústia E desesperação Toda uma vida Te estaria adorando Te estaria cuidando Como cuido da vida Que só vive por ti Só viveu Se tu me amas Que não estás comigo Mesmo estando aqui Sabe Deus Eu sofro A ingrata mentira Do meu coração Sabe Deus Se tu me amas Ou me enganas E nem certeza Seguirei pensando Que tu queres Tão somente a mim Sabe Deus Eu sofro tanto inutilmente Morrerei Morrerei de pena Se este amor Terminar Só porque me engana Esta paixão E devo estar E devo estar louco Para atormentar-me Sem haver razão Eu preciso dar E arrancar Esta ingrata mentira Do meu coração Eu sofro tanto em Levo teu nome sempre em meus pensamentos Arrastando lembranças que são lamentos Levo as amarguras que me deixaste Em um mar de tristezas me abandonaste Essas gotinhas de água que vão caindo No pranto de uma nuvem que vai passando Cai em minha alma cheia de sofrimentos Chuvas feitas de angústias e de maretírios que são tormentos De joelhos, de joelhos implorando Implorando quantas horas longas noites Eu as passo chorando Se voltares, se voltares ao meu lado Ao meu lado de joelhos Eu te juro Serei de ti escravo O meu lado de joelhos, de joelhos, de joelhos, de joelhos O meu lado de joelhos, de joelhos, de joelhos, de joelhos O meu lado de joelhos, de joelhos, de joelhos, de joelhos De joelhos, de joelhos Implorando 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 Quantas horas longas noites Eu as passo chorando Eu as passo chorando Se voltares, se voltares ao meu lado Ao meu lado de joelhos De joelhos, eu te juro Serei de ti escravo Eu te amo Sabes que te amo Carinho como este Jamais existiu Meus olhos Meus olhos Não mais choraram Como em certa noite Que te disse adeus Eu quero Voltar A teu lado E ver E ver Te comigo E ver Nosso amor Eu te amo Sabes Que te amo Porque és minha vida Meu céu E meu Deus Eu te amo Sabes que eu te amo Carinho como este Jamais existiu Eu quero Eu quero Voltar Viver a teu lado Viver a teu lado Viver a teu lado E ver-te comigo Viver nosso amor Eu te amo Sabes que te amo Sabes que te amo Por aqui és minha vida Meu céu E meu Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Feliz, feliz Sempre irás contar comigo Que importa se chegou o fim do nosso amor Ficamos como amigos E em vez de despedir-nos com rancores e com prantos Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, feliz, feliz E em vez de despedir-nos com rancores e com prantos Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, feliz, feliz Eu que te amei tanto Quero que sejas feliz, feliz, feliz Quero que sejas feliz, 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 feliz Quero que sejas feliz, 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 feliz Esqueça-me Que já não é mais que pranto para ti Eu te peço Que me beijes E que me esqueças Que me esqueças Para sempre Sem rancores Esqueça-me Esqueça-me Para sempre Sem rancores Esqueça-me Para sempre Para sempre Meus amores Com o tempo Muitas graças Muitas graças Me darás Eu te peço Que me beijes E que me esqueças E que me esqueças E que me esqueças E que me esqueças Para sempre Seja feliz Me adoração Meu amor Com o tempo Muitas graças Me darás Me darás Me darás Í-me Por sempre Eu me esqueço Demez A encompasses Roberto Ló Se alguém disser que eu não te amo Não liga Se alguma coisa eu quiser Não brigue Pense apenas que te amo sim E uma briga entre nós é o fim Te quero, te peço E ver que tu não crês é tão horrível Pergunte a Deus, amor Se amar mais do que eu amo é possível Te quero, te peço E ver que tu não crês é tão horrível Pergunte a Deus, amor Se amar mais do que eu amo é possível Se alguém disser que eu não te amo Não liga Se alguma coisa eu fizer Não brigue Pense apenas que te amo Te amo sim E uma briga entre nós é o fim Te quero, te peço, te peço, te peço, te peço, te peço, te peço, é tão horrível Pergunte a Deus, amor, se amar mais do que eu amo, é possível Te quero tanto, e ver que tu não crês é tão horrível Pergunte a Deus, amor, se amar mais do que eu amo, é possível Aquece-me esta noite, com todo teu carinho, estou sentindo frio Aquece o nosso ninho, eu sei que nesta noite De ansia incontida, será engraçado o rumo, de toda a minha vida Pergunte ao travesseiro, lá fora o que te espera Uma noite perdida, nunca se recupera Se acaso o meu carinho, não conseguir deter-te A minha parte em silêncio Só me resta perder-te Pergunte ao travesseiro, lá fora o que te espera Pergunte ao travesseiro, lá fora o que te espera Uma noite perdida, nunca se recupera Se acaso o meu carinho, não conseguir deter-te Abre a porta em silêncio Só me resta perder-te Lado a lado O que foi que se passou Entre nós os dois que nos separou Porque foi que os meus ideais Morreram assim Dentro de mim Lado a ombro Tanta vez Mas tão longe Indiferença Entre nós Quem diria Custa querer Que tanto amor É um profundo amor Tem acabado E nós estamos Sem amor Lado a lado Fomos no passado Um só destino Somos um amor Desencontrado Doidos que nós somos Lons que nós fomos Não sei qual é de nós Mais desgraçado Lado a lado Meu amor Os meus ideais Morreram assim Dentro de mim Pobro a ombro Tanta vez Mas tão longe Indiferença Indiferença Ainda não sei Ainda não sei Não sei Ainda não sei Ainda não sei Para que sofrer meu amor, para que chorar doce bem, para que viver de ti tão separado, querendo-te ao meu lado. Eu quero outra vez começar, uma nova vida de luz, e somente tu farás uma alvorada, em minha alma enamorada. Vivamos juntos tu e eu, cantando sempre esta canção de amor, enamorados nós dois, num sonho doce e melodioso também. Ouve meu bem, para que sofrer meu amor, para que chorar doce bem, para que viver de ti tão separado, querendo-te ao meu lado. Vivamos juntos tu e eu, cantando sempre esta canção de amor, enamorados nós dois, num sonho doce e melodioso também. Ouve meu bem, para que sofrer meu amor, para que chorar doce bem, para que viver de ti tão separado, querendo-te ao meu lado. Ilumina-me senhor, ilumina-me senhor, ilumina-me senhor, ilumina-me senhor, em algum lugar do mundo, está escondido esse amor. Por quem sonho e que sofro, ilumina-me senhor, ilumina-me senhor, que minha alma está confusa, e se não encontro esse amor, estou enterrado em vida. Se soubesse da agonia, que sinto o vento passar e passar, noites inteiras e dias, sem eu ter a quem beijar. É por isso que vos peço, senhor, do céu e do mar, que ilumines meu destino, e me ensines o caminho, onde esse amor encontrará. Se soubesse da agonia, que sinto o vento passar e passar. Se soubesse da agonia, que sinto o vento passar, noites inteiras e dias, sem eu ter a quem beijar. É por isso que vos peço, senhor, do céu e do mar, que ilumines meu destino, e me ensines o caminho, onde esse amor encontrará. Que minha alma está perdida, estou enterrado em vida, sem eu ter a quem amar. Ilumina-me senhor, ilumina-me senhor. Louco Fui Eu Louco Fui Eu Tanto Em Seus Braços Amém Quanto Em Suas Mãos Eu Deixei Eu Sei O Meu Coração Não, Não Vou Mais Chorar Minha Paixão Eu Já Cansei Cansei De Ilusão Louco Fui Eu Quando Acreditei Em Você Quando Entreguei A Você Todo Meu Amor Louco Fui Eu Quando Em Seus Braços Amém Quando Em Suas Mãos Eu Deixei Eu Sei O Meu Coração Louco Fui Eu Louco Fui Eu Quando Acreditei Em Você Quando Entreguei A Você Todo Meu Amor Não, Não Vou Mais Não, Não Vou Mais Chorar Minha Paixão Eu Já Cansei Cansei De Ilusão Louco Fui Eu Louco Fui Eu Quando Em Seus Braços Quando Em Suas Mãos Eu Deixei Eu Sei O Meu Coração Louco Fui Eu Eu Sei O Meu Coração Eu Sei O Meu Coração Louco Fui Eu Tu Disseste Em Juramento Que Entre Os Véus Do Esquecimento O Meu Nome O Meu Nome É Uma Visão Tu Te Veste Em Piedade De Sorrir Desta Saudade Que Me Mata O Coração Se Um Reto Era Que Tu Me Deste Foi Zompando Me Disseste Do Amor Que Te Ofendei E Eu Em Lágrimas E Eu Em Lágrimas Desfeito Quantas Vezes Junto Ao Peito Teu Retrato Conservei Eu Sei Também Ser Engravo Meu Coração Bebem Já Não Te Quer E Ontem E Ontem Rasguei O Teu Retrato Ajoelhado Aos Pés De Outra Mulher Eu Que Tanto Te Queria Eu Que Tive A Covardia De Chorar Esse Amargor Ter Água Que Despedaçado Teu Retrato Foi Espingado Hoje Está O Meu Amor As Sentenças São Extremas Façam Mesmo Os Teus Problemas Rasga Os Versos Que Te Fiz Não Te Comorra O Meu Pranto Pois Quem Te Amou Tanto Tanto Foi Um Doido Infeliz Eu Sei Também Ser Engravo Meu Coração Bebem Já Não Te Quer E Ontem Rasguei O Teu Retrato Ajoelhado Aos Pés De Outra Mulher Of Coração Bebem Já Não Teio Naufragado na tristeza Hoje vejo em desatinho Que tu foste meu destino Uma mulher e nada mais Tu um exótica beleza Trouxe calor ao meu ninho E me deste o teu carinho Num amor doido e incondido Que jamais tenha sentido Que não sentirá jamais Foi num tempo sem grandeza Quando tu pobre e modesta Arrastava a pobreza Na existência sem prazer Hoje és toda uma bacana Sua vida canta em festa Com a bolsa dos otários Hoje brinca da vontade Como gato sem piedade Faz o rato padecer Hoje tens os olhos cheios De promessas enganosas Das amigas mentirosas Dos marchantes da ambição Tem-se o samba misturado Com as farras do pecado Que o afã de uma grandeza Que faz pena e da tristeza Todo mundo enraizado No teu pobre coração Nada devo agradecer Nada devo agradecer-te Somos quites novamente Não importa o que fizeste Nem te achou ou te perdeu Os favores recebidos Não importa o que fizeste De chapagreio De chapagreio São os futurários E se resta alguma tonta Que esqueceu minha alma tonta Foi na conta desse otário Que escolheste agora é teu Peço a Deus que teus triunfos Vão triunfos passageiros Sejam ases, sejam trunfos E o que mais te convier Que o chefão que te sustenta Tenha um monte de cruzeiros Que te envolva um ambiente De galantes e sonjeiros E que os homens digam sempre É uma boa mulher E amanhã quando a mudança Te deixar velha ou quebrada Porta a última esperança No teu pobre coração Se te faltar um auxílio Lembra o nosso amor antigo Pode chamar esse amigo Para que volte do exílio Pra ajudar-te e consolar-te Ao chegar a ocasião Padre Venho confessar-me Eu sou casado Vivo amargurado E não sou feliz Estou apaixonado Por outra que não sabe Que o meu carinho Não pertence a ela Pela lei de Deus Padre Padre Casei-me em tua igreja E separação Pra mim não tem valor Pois eu creio em Deus A ela eu pertenço A ela eu pertenço Porém eu não a quero Por esse meu pecado Eu serei castigado Dá-me o teu perdão Padre 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 Eu venho confessar Eu sou casado, vivo amargurado, e não sou feliz Estou apaixonado, estou apaixonado por outra que não sabe Não sabe que o meu carinho, não pertence a ela, pela lei de Deus Padre, casei-me em tua igreja Separação, para mim não tem valor, pois eu creio em Deus A ela eu pertenço, porém eu não a quero Por esse meu pecado, eu serei castigado Dá-me o teu perdão A ela eu pertenço, porém eu não a quero Por esse meu pecado, eu serei castigado Dá-me o teu perdão A ela eu pertenço, porém eu não a quero Ontem vivemos um amor com desconfiança E não podíamos evitar o que passou Aquele Deus que nos deixou Sem esperança Hoje, respondendo entre nós dois A cruel realidade destroça o coração Nós dois sabemos a verdade Somos covardes Nunca poderemos perdoar Somos iguais E, entretanto, em nossa triste solidão Choramos esse amor Somos iguais Somos iguais Tu e eu sabemos a verdade Somos covardes Nunca, nunca, nunca poderemos perdoar Nunca, nunca poderemos perdoar Somos iguais 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 Amei uma vez na vida Amei bastante iludido A quem tanto me engalava Agora sem fé nem esperança Talvez seja por vingança Não amo a quem amava Amei sim, posso jurar Poderei o amor tentar Ficar louco por outro bem Porém sinto não poder Pois lembrando meu desgosto Já não gosto de ninguém E como fui enganado Fui traído e humilhado Posso enganar também Mentirei a quem me amar Fingirei pelo prazer De fazer alguém chorar Poderei sincero ser Desde que não venha a ser Novamente atraiçoado Amei sim, posso jurar E amarei a quem gosta Unicamente de mim Que Deus me tire a própria vida Se for mentira Se for mentira que lhe quero Já menti pra tanta gente Mas a você eu sou sincero Quero benjar seu corpo inteiro Sem nenhuma exceção Você é corpo do meu corpo Você é sangue do meu sangue Você é minha paixão Não é mentira, não Não, não é mentira, não Juro por tudo que é sagrado Não seja louca Põe isso na cabeça Prende em mim Antes que eu me enlouqueça Não, não, não Não, não é mentira, não Juro por tudo que é sagrado Não seja louca Põe isso na cabeça Creen em mim Antes que eu me enlouqueça Quero benjar seu corpo inteiro Sem nenhuma exceção Você é corpo do meu sangue Você é sangue do meu sangue Você é minha paixão Não é mentira, não Não, não é mentira, não Juro por tudo que é sagrado Não seja louca Põe isso na cabeça Creen em mim Antes que eu me enlouqueça Não é mentira, não Não, não, não Não, não é mentira, não Juro por tudo que é sagrado Não seja louca Põe isso na cabeça Creen em mim Antes que eu me enlouqueça E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isso nunca fostes Capaz de perdoar Cruel e desalmada De todos tu te rias Hoje imploras carinho Até por piedade Aonde está teu orgulho? Cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida Imploras caridade Já vês que não é certo Amar sem ser amada E assim tão derrotada Que lástima me das Maldito coração Me alegra que tu sofrá Te chores que te humilhes Assim frente a este amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Volto não vai chegar Faleaste coração Não voltes a jogar Maldito coração Maldito coração Maldito coração Mas hoje a tua sorte, ou tu não vai chegar Faleas de coração, não voltes a jogar Quando eu te conheci, do amor desiludida Fiz tudo e consegui, dar vida a tua vida Dois meses de ventura, o nosso amor viveu Dois meses com ternura, beijei os lábios teus Porém, eu já sabia, que perto estava o fim Pois tu não conseguias, viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus versos não Minha voz, as de ouvir, ferindo o coração Boneca cobiçada, das noites de sereno Teu corpo não tem dono, teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra, é grande o teu engano Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando Se queres que eu sofra, é grande o teu engano Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando Já cansei Já cansei de pedir-lhe, já cansei de dizer-lhe Que eu sem ela, me desespero Mas não quis escutar-me, e seus lábios se abriram Para dizer-me, já não te quero Eu senti minha vida, se perder no abismo profundo e negro Da minha sorte Quis então esquecê-la, quis então me afastar Mas enquanto eu bebia, eu já me via de novo a chorar Já cansei de pedir-lhe, comparando a cair Ergui a taça e por ela brindei Porém quis me ferir Era o último brinde De um poêmio A quem tanto amei, vi um mundo ruim Larguei minha taça e sem sentir toda a desgraça Ela tentou falar-me Quando viu minha dor Mas já estava escrito Que naquela noite Perderia seu amor Música Música Recorda-te de Acapulco Daquelas noites Maria bonita Maria querida Na praia deserta e escura Tua brancura Era uma esterela Do céu caída Música O teu corpo Que o mar beijava Lançando as ondas Para alcançá-lo Não alcançava Confesso Que ao contemplá-lo Confesso Confesso Com sentimento Meu pensamento Ai Me arderá em soar Música Eu disse muitas palavras Dessas que a gente Desdocemente Dos seus anseios Pedindo Que me atendesses Que convertesses Em realidade Meus defaneios Música A lua Que nos olhava Foi se escondendo Discretamente Na noite calma Eu reconhecidamente Cheguei-me Para beijar-te E em beijos dar-te Ai Toda Toda Minha alma Música Amores Sei que tivestes Muitos amores Maria bonita Maria querida Música De um honrado Tão branco e puro Como o que eu juro Por minha vida Música Que ter água Cheio de flores Para ofertar-te Para adorar-te De alma ajoelhada Música Recebe-o Emocionada Música E jura-me Que não mentes Porque te sentes Ai Idolaterada Música 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 Fez Como fico Mulher Por te querer Passei A beber Tentando Esquecer Teu amor Música Fez Como vivo Meu bem Música Não sou mais E ninguém E agora Defora Minha dor Música Música Tu Só tu Minha vida De luto cobriste Malvada Malvada Feriste O meu Coração Música A tua Sombra Fatal Sombra Do mal Música Onde quer que eu vá Persegue-me Qual maldição Música Música E eu Sem poder Te esquecer Afogo Meus Ais Bebendo Matando A ilusão Música Tu Só tu Música Essa causa Do meu Triste Perando Do cruel Desencanto Da minha Paixão Música Tu Ai Só tu Minha Minha Vida De luto Cobriste Malvada Feriste O meu Coração Música 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 Vieja Vieja Pared De la Raval Tu sombra Fue Mi Compañera De mi Niñez Sin esplendor La amiga Fue Tu Madre Selva Cuando temblando Mi amor Primero Con su esperanza Besa mi alma Eu Junto Amas Pura e Feliz Cantaba Si Mi Primera Confesión Madre Selva Sin Flor Que me vieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron Mi amor Tu Humilde Caricia Es como el cariño Primero y querido Que siento por el Madre Selva Sin Flor Que trepando se va Es tu abrazo tenaz Y dulzón Como aquel Si todos los años Tus flores renacen Hace que no muera Mi primer amor Pasaron Pasaron Los años Y mis desengaños Yo vengo a cortarte Mi vieja pared Así aprendí Así aprendí Que hay que fingir Para vivir De sentimientos Que amor y fe Mentiras son Y del dolor Y del dolor Se ríe la gente Hoy que la vida Me ha castigado Y me ha enseñado Su credo amargo Vieja pared Con emoción Me acerco a vos Y te digo Y te digo como ayer Madre selva sin flor Que me vieron nacer Y en la vieja pared Sorprendieron mi amor Tu humilde caricia Es como el cariño Primero y querido Que nunca olvidé Madre selva sin flor Que te eres cuando se va Es tu abrazo que das Y dulzón como ayer Si todos los años Tus flores renacen Porque ya no vuelve Mi primer amor Hoy que estás tão sozinha Tão longe de mi No sabes cuánto te espero Que so Front e sobro por ti Quando me entregaste Tua vida Nunca Imaginei Que tigurinha Tu sabes quantos amores Enchei-te aí Mas em todo só guardo Lembranças de ti Não chores coração Não quero mais sofrer Já vivo há muito tempo Aparecer Tu sabes quantos amores Enchei-te aí Mas em todo só guardo Lembranças de ti Não, não chores coração Não quero mais sofrer Já vivo há muito tempo Aparecer Tenho o coração despedaçado Grago esfarrapada A alma inteira Noites e mais noites De cansaço Minha vida em sombras Prisioleira Quantos, quantos anos São passados Meus cabelos Brancos, fim de vida Louco, quase morto Derrotado Derrotado Num crepúsculo apagado Lembrando a juventude Mais frágil que o cristal Foi o amor Nosso amor Cristal, teu coração Teu roliar Teu roliar Carinhos Juvenis Choramentos Febris Trocamos Docemente Em teu portão Mais tarde Compreendi Que alguém Bem junto a ti Manchava Minha ausência Jamais Eu voltarei Nunca mais Sabe-se bem Talvez Te encontrarei Junto a Deus Mais além Mais frágil Que o cristal Foi o amor Nosso amor Cristal, teu coração Teu roliar Teu calor Carinhos Juvenis Juramentos Febris Trocamos Docemente Em teu portão Mais tarde Compreendi Que alguém Bem junto a ti Manchava Minha ausência Jamais Eu voltarei Nunca mais Sabe-se bem Talvez Te encontrarei Junto a Deus Mais além Adeus Muteatis Companheiros Desta vida Adeus Amigos Meus Camaradas Já chegou O tempo De empreender A retirada Chegou o dia Do adeus Rapaziada Adeus Amigos Eu me vou Resignado Sem tristes Cabelos Cansas Em minhas mãos No peito Eu sinto gelo Em vez do antiguardão Não há mais sol Há sombras Nos dias meus Adeus Rapaziada Adeus 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 Perfumes do oriente Alcovas de cetim No peito um beijo ardente E um paraíso enfim Mulheres, juventude, apóris, alegria E a vida inteira passa Em louca fantasia A prata em meus cabelos Cansaço em minhas mãos No peito eu sinto gelo Em vez do antiguarador Não há mais som, há sombras Dos dias meus Adeus rapaziada Adeus, adeus Ai, tinha tudo o que eu queria Mas teus lábios me feriam E o teu beijo repetia Todo dia o que me espera Ai, tinha tudo o que eu queria Mas teus lábios me feriam E o teu beijo repetia Todo dia o que me espera Olha e nada vê Olho sem frio Olho sem alma Ódio e desespero Só eu tenho amor Para te dar Ai, para mim essa poeira Que anda o vento traiçoeira À espera de um momento Um adeus e nada mais Que anda o vento traiçoeira Olho sem frio Olho sem frio Ódio e desespero Só eu tenho amor Para te dar Ai, não há sol em nossa vida A esperança se perdeu Adorável traiçoeira Serei teu a vida inteira A esperança se perdeu A esperança se perdeu E o vento traiçoeira E o vento traiçoeira Tão somente uma vez Amei-o na vida Tão somente uma vez E nunca mais Uma vez, nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança A esperança Que alegra o caminho A cruel solidez Uma vez, nada mais Te entrega a alma Com a doce total Reduziação E voando esse milagre Abre as portas Do amor desejar Alegria Que festas que cantam No meu coração Abre as portas Abre as portas Abre as portas Uma vez, nada mais Uma vez, nada mais Te entrega a alma Com a doce Com a doce total Renunciação E voando esse milagre Abre as portas Do amor desejar Do amor desejado Alegria E festas que cantam No meu coração Meus lábios que eu não posso esquecer Me enfeitiçam Me enfeitiçaram Me enfeitiçaram Trazendo mil desejos E ilusões Que me encantaram As horas mais felizes E a todo mundo Tu podes contar Que eu te quero Meus lábios Me fizeram suportar Minha amargura E não me cansarei De bem dizer Tanta ternura Música Música Eu posso até jurar Ante o altar Amor sincero E a todo mundo Tu podes contar Que eu te quero Meus lábios Me fizeram suportar Minha amargura E não me cansarei De bem dizer Tanta ternura Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada Longa da vida Eu vou chorando A minha dor Igual Uma borboleta Fagando triste Por sobre a flor Seu nome Sempre em meus lábios Irei chamando Por onde for Você Nem sequer se lembra De ouvir a voz Deste sofredor Implora Por seu carinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou O que me alivia O que me alivia São meus tristes Ais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Você nem sequer se lembra Que ouvir a voz Que ouvir a voz Deste sofredor Emplora por seu carinho Só um pouquinho Só um pouquinho Do seu amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor São prantos de dor Sem ter alegria É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais E é porque pensei que eu perdoei